Olá a todos, meu nome é Gustavo Chagas, esse aqui é o canal Riff, o seu canal de música e hoje vamos para mais um programa do quadro que vocês adoram Me diga, três músicas da sua camiseta e hoje estamos aqui no show do Pense aqui no Fabrique Barra Funda, último show do Pense do ano e vamos ver se a galera está afiada Estou aqui de novo com o Tomás, Tomás Três músicas do Pense Utopia, pra mim é a melhor do Pense Contra a Cultura, que eu conheci no show deles no antigo Andar 110 Olha o teu dólar Que eu conheci no antigo Andar 110, hoje The House E Existência Existência, melhor música do ano passado Com certeza Melhor disco do ano passado Tem isso também Estou aqui com o Lucas, trajado com a peita do dedo de Fiche Peixe morto lá de Vitória desde 1991 Lucas, três músicas do dedo de Fiche que você indica pra galera Sonho Médio, Modificar E a single do novo álbum Que é, esqueci agora o nome Sangue nas Mãos Sangue nas Mãos Estou aqui com o Salles de novo Você também viu em outro vídeo Viu em outro vídeo, esse vídeo já saiu, não sei Três músicas do Bullet Band, por favor Cura, sensacional a música que me apresentou o Bullet Band Lançada há muito pouco tempo, já com o novo vocalista Mas porra, me salvou em tantos momentos Gangorra, um puta clássico Só aquele moche maravilhoso E Option 2 Repression, lá das antigueiras Primeiro disco, New World Broadcast Quando era aquele HC Punk de skate Uma delícia, infelizmente eles não tocam mais Fica um recado pro Bullet Band Voltem a tocar Option 2 Repression Amo vocês Option 2 Repression, Hoffman Hate to Hate Street ele toca, eu amo já ainda The Train The Train Ancient Infusion, Angels Harp Por favor Estamos aqui com o Pedro Não dá pra ver porque não tem nada escrito Mas atrás tá escrito, é do Hei Team Aí ó, ó lá Parceiro Coala Três músicas do Hei Team, por favor Cara, 1997 Quem já perdeu um sonho aqui E... Como é chama? Do tempo lá? Tempo Passo Tempo Passo Tempo Porra, Coala Você é foda, mano Cara, é foda Eu fiz assim, ó Caso você falasse, eu fiz assim, ó Eu pensei que se você fosse falar, não vá Mas você só pode tentar Mas não conseguir, tá bom, obrigado Só quem já perdeu tudo que tinha Pode Estou aqui com o Michel Michel, estamos aqui em Franja Fabrique Último show do ano do Pense Do Pense, não é da Fresca Do Pense Três músicas do Pense Dia Corrido Revitalizar Utopia Excelente Utopia, 100% Todas as listas aqui Você votou no setlist hoje? Votei, votei Alguma que você queria, não entrou? Dia Corrido, pô Não entrou Ficou por último assim Ficou por último Empatou, denúncia O cara falou que vai ter surpresa, né? Vamos ver se ele tira da manga aí no comecinho, né? Nos anos tempos Eu roubei Eu mandei, eu botei nos meus stories Mandei em grupos Eu mandei, ó, votem nessa Tem que botar nas antigas, né? Pô, vota nas mãos É, ó, vê se você concorda comigo Eu pedi pra tocar ismos Istmos É, não, nós não somos originais Segundo álbum Sérgio do primeiro, foda também E Dia Corrido E como foi seu dia? Amigo, vale mais que Asfalto também Porra Mas tava muito lá embaixo Eu falei assim Vou escolher minhas batalhas Então fui nessas Então vai Vai ter surpresa, cara Vamos esperar E é isso Estou aqui com o Marcos Nessa belíssima camisa Nome difícil de ler Qual é o nome da banda? Beyond Creation Excelente Três músicas do Beyond Creation Algorithm Putz Algorithm Eternal Proxias Isso E a outra eu não vou lembrar, cara Vou ficar devendo isso aí Fundamental O Guilherme chutou Fundamental Então Beyond Creation Beyond Creation Isso Beyond Creation na tela Eu botei o microfone pra lá Gritei Estou aqui com o Rafael Com essa peita lendária Do Descendants Banda Seminal Rafael Foi no show? Foi Fui nos dois aqui No Brasil Rolou um pequeno choro Por dentro Aqui não sou de chorar Mas por dentro eu chorei muito Foi emocionante Excelente Excelente Cara Abraço Bruno Baqueta Maior fã de Descendants Tem Descendants tatuado É um amigo meu Três músicas do Descendants Então vamos lá A primeira eu diria que é When I Get Old Que é muito especial pra mim Marocou minha vida A outra Vou falar uma que é não tão óbvia Mas é muito legal Do primeiro CD Que é a Good Good Things Acho muito foda essa música E a última Eu já fui em vários shows Do Descendants Tipo aqui no Brasil e fora Eles nunca tocaram E é também uma queridinha minha Que chama We Essas três Descendants Fica a denúncia Fica a denúncia aqui Toca essa porra Estou aqui com o Lucas Com a peita do Surra Lucas Três músicas dessa bandaraça Vida Babaca Vote Nulo E Merenda Que horas é Merenda? Que horas? Surra na tela Estou aqui com o Ricardo Ricardo Belíssima camisa Mas o que eu quero saber de você São três músicas da Pensa Aqui eu curto muito É o Utopia Existência pra caralho E eu não posso mais Isso aí não paro de ouvir Essas paradas aí Excelente Três indicações Do último CD CD Zaraço Então isso aí Fica com o Pense É fabricado pra sentir-nos Por quem não está nem aí com a verdade Abre os seus olhos e tente ver Além do que eles querem que você Enxergue como bem Vão tentar te encontrar E te anestesiar com coisas perecíveis Pensei cái Amém.